Então vamos lá né pessoal, primeira coisa, boa noite, boa noite a todos, obrigado aí por estar acompanhando. Antes eu queria mandar um abraço para os meus amigos da Frente Conservadora de Goiânia, pessoal que está fazendo um trabalho excelente aí em selecionar, em promover candidatos para as próximas eleições. Aqui em Goiânia a gente tem uma falta muito grande, vocês veem o Bolsonaro teve 70% dos votos aqui, mas a gente praticamente não teve candidatos eleitos na Câmara Municipal que representassem os valores conservadores. Então o pessoal da Frente Conservadora de Goiânia está fazendo um grande trabalho aí. Queria também mandar um grande abraço para o meu amigo Gustavo Gaia, ele tem feito um trabalho excelente nas redes sociais de divulgação, tem feito um trabalho maravilhoso no YouTube, ele posta vídeo todo dia, toda hora, quem puder, quem já não estiver seguindo, acredito que a maioria dos meus seguidores aí já seguem o Gustavo Gaia, mas quem não estiver seguindo, dá uma passada lá no canal do YouTube dele, confiram, vale a pena, ele posta uns 2, 3 vídeos por dia. Ele foi intimado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como parecer, né, a gente que votou no Caiado aí confiou tanto nele, inclusive o próprio Gustavo, o Gustavo comprou muita briga aí nas redes para poder eleger o Ronaldo Caiado, infelizmente foi tratado desse jeito aí, realmente foi uma grande decepção para a gente a forma como o Ronaldo Caiado lidou com essa situação. Então toda força aí ao Gustavo, ele, se não me engano, ele está fazendo uma live agora com a Bia Kicks, Bia Kisses, né, com a Bia Kisses e espero que tenha tudo certo lá e que ele saia dessa aí mais forte do que nunca, porque ele merece, é uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa muito honesta no que faz. Então tudo de bom aí para você, Gustavo? Vamos passar para a nossa live aqui, já tem um número bom de pessoas acompanhando, e eu fico muito feliz, né, 35 pessoas aqui na live que se dispuseram a acompanhar. Pessoal, o que a gente tem reparado aí nesses últimos dias? Não nesses últimos dias, mas talvez no último ano. Se você quiser ser feliz, se você quiser não ser atacado pela imprensa, se você quiser ser bajulado, se você quiser virar um herói temporário, tudo que você tem que fazer é falar mal do Bolsonaro. Você não precisa fazer nada além disso, você fala mal do Bolsonaro e automaticamente você vai ser alçado do status de vilão para herói diante da mídia. Isso aconteceu com todo mundo que se dispôs a falar mal dele. A gente lembra lá do Gustavo Bebiano, né, era o Gustavo Bebiano? Bebiano, não lembro o nome dele. É o primeiro nome dele, mas a gente lembra que ele passou a ser bem tratado pela mídia a partir do momento que ele supostamente rompeu, a partir do momento que ele rompeu com o Bolsonaro e supostamente tinha podres do Bolsonaro para serem divulgados. A gente viu isso com a Joyce Hausner, a gente viu isso com o Alexandre Frota e a gente viu isso com vários outros, mas nesse momento a gente tem visto com o Henrique Mandetta. O Henrique Mandetta, ele foi o ministro da saúde do Bolsonaro. A partir do momento que ele foi indicado, ele começou a ser atacado constantemente, mas a partir do momento que a mídia viu nele um instrumento, um instrumento eficaz para tentar derrubar o Bolsonaro, eles abraçaram isso e agora estão o tempo todo querendo criar intriga. O que a gente viu hoje aí, parece que há um certo risco de demissão dele e a gente viu isso aí, que é um risco real mesmo, mas o Bolsonaro ainda não o demitiu. A verdade é essa, a verdade é que o Bolsonaro ainda não o demitiu. E mesmo assim a mídia mesmo já o demitiu, já o demitiu para poder acelerar o processo de ataque ao Bolsonaro, provando mais uma vez o que eu disse aqui no começo, que o Mandetta não faz diferença nenhuma, ele não é tão bem-quisto assim pela mídia, ele não tem interesse, ele é simplesmente um instrumento temporário para ser utilizado contra o presidente. Então sem mais delongas, vamos começar aqui a mostrar uns slides que eu separei para vocês terem noção de como ele era tratado pela mídia antigamente, antes de acontecer tudo isso. Só um minuto aqui que eu vou separar para vocês. Vamos lá, o primeiro slide. Vejam aí. Futuro ministro da saúde é sobre cursos e vagas de medicina no Brasil. Isso aí é uma matéria da revista Piauí, se eu não me engano a revista Piauí é um dos, como se diz assim, uma das frentes da esquerda na mídia brasileira. Você vê aí que eles já estavam reclamando do cara assim que ele, já nos primeiros meses, já nos primeiros meses em que ele foi eleito. Isso é algo seríssimo. E o que acontece? Você praticamente não vê mais isso, você não vê mais esses tipos de ataque. Vamos para o próximo aqui que eu quero mostrar, para a gente chegar nos mais interessantes aqui. Esse aqui do Brasil 247. E vejam, não sei se vocês conseguem ver aí, eu tentei sublinhar, não sei se vai ficar boa a resolução, mas eu vou ler essa parte que está destacada com um retângulo em vermelho. Com a posse do ex-presidente da Unimed de Campo Grande, Luiz Henrique Mandetta, como ministro da Saúde do governo Bolsonaro, chegamos a um ponto limite dessa ofensiva conservadora e monetarista em relação à saúde pública, posto que agora as mediações políticas parecem ter sido jogadas às favas definitivamente, o que pode ser dito mais claramente da seguinte maneira. Então, olha que coisa engraçada, pessoal, olha que coisa engraçada. Era assim que a mídia definiu Mandetta há poucos meses atrás, né? Assim que ele foi indicado. Definiu Mandetta como a raposa tomando conta do galinheiro. Eu poderia colocar alguns posts recentes do Brasil 247 aqui, que também é outra frente de propagação de notícias que eu disse lá. Se não for de esquerda, eles nem mostram para a gente. Poderia mostrar, mas eu vou deixar vocês se divertirem sobre isso. Digitem lá no Google hoje Brasil 247 Henrique Mandetta que vocês vão ver. Vocês vão ter noção do que, de como eles estão bajulando o Mandetta hoje em dia. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui foi até na revista Veja também. Vai só na Veja e no Globo, tá? Eu só não coloquei a matéria do Globo aqui porque a matéria do Globo você precisa assinar e eu não vou assinar o Globo de jeito nenhum, muito menos para ficar utilizando matérias deles. Então vamos lá. Vai examinista da saúde, são termômetro da insatisfação com o governo, diz médica. Esse diz médica, diz especialista assim, a gente já sabe como é, né? A gente sabe que diz o médico que eles queriam ouvir. Obviamente eles não vão ouvir o outro lado. Mas aqui, para o nosso propósito, que é mostrar que a imprensa estava atacando o Mandetta e só agora tratou ele como herói, essa notícia aqui é de boa serventia, né? A médica Nayaro Oliveira disse que o ministro Luiz Henrique Mandetta deu fake news graves na 16ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília. Então ele era acusado até de propagar fake news, né? E a gente vê que hoje ele, essas notícias aí, essas denúncias sumiram do currículo do Henrique Mandetta nos últimos dias. Vamos para a próxima aqui, a da Veja. Essa aqui, essa aqui é muito grave, né? Vamos ver, eu quero até confirmar aqui se ela está aparecendo bem para vocês. Está sim. Investigado sobre suspeita de fraude, Mandetta será ministro da Saúde. Gente, isso é a Veja. Isso é a Veja. Isso não é nenhum pequeno, algum pequeno panfleto não. Isso é a Veja, uma das revistas de maior circulação no Brasil. Uma revista que perdeu muito sua credibilidade nos últimos 3, 4 anos, né? Depois que adotou uma linha, uma linha claramente, ostensivamente esquerdista, né? Nas suas reportagens. Então a gente vê aqui o que ela falava sobre o Mandetta, né? Já colocava aquela suspeita de fraude, né? Que é uma coisa que não quer dizer nada. Ele não é investigado. Aliás, ele pode estar sendo investigado, mas ele não tem condenação nenhuma, né? Então esse investigado sobre suspeita de fraude, Mandetta será ministro da Saúde. Olha o nível, né? Olha o nível dos ataques que eles colocavam nas costas do cara. E, mais uma vez, hoje em dia não se vê mais isso. Vamos para a próxima aqui, tá? Aqui, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Essa é muito boa, muito boa. Vou colocar aqui para vocês. Declaração de Mandetta demonstra desconhecimento de evidências científicas. Essa, para mim, é a melhor, né? Porque o que a gente tem visto hoje em dia? Qualquer pessoa que defenda uma posição que não seja o isolamento horizontal, igual eles colocaram de uma forma extremista, né? A quarentenização, né? Quarentenização. Qualquer pessoa que defenda isso, ela é considerada uma pessoa anti-ciência, né? Uma pessoa que não está embasando sua opinião em fatos científicos. E isso é uma idiotice, porque há grandes especialistas aí que defendem outras formas, outros meios de tratar com a situação. Então, olha aqui, há pouco tempo atrás, isso aqui é de 10 de maio, né? Não tem nem um ano. A gente não tem nenhum ano. E a própria imprensa que hoje está lá, bajulando Mandetta, acusava eles de não ser científico. E hoje em dia ele é tratado como, né? Como um defensor da ciência, para você ver o nível de contradição que esse pessoal chega quando o assunto é acabar com o Bolsonaro, né? Eles praticamente esquecem o que eles estavam escrevendo e passam a escrever coisas novas como se a gente não tivesse memória, como se não existisse Google, como se ninguém estivesse à disposição para pesquisar. Pessoal, isso aqui são só algumas notícias que eu pesquisei agora há pouco, tá? Em meia hora de pesquisa aqui, eu achei todas as notícias e resolvi fazer uma live aqui. Com certeza existem muito mais, tá? Vou passar para a próxima. Ah, essa do Antagonista. Essa do Antagonista também é muito boa. Mandetta é um erro. Essa é muito boa, porque o Antagonista tem essa fama dessas notícias curtas, né? Essas notícias curtas, sim, e... Eles não chegam a ser sensacionalistas, mas eles também têm aquele lado deles ali. Eles não queriam de forma alguma que o Bolsonaro fosse eleito. Eles não queriam que o Trump fosse eleito. Eles torceram para a Hillary, né? Torceram contra o Bolsonaro até o último... Até o 45º minuto do segundo tempo. E aqui eles falavam, na época, o Bolsonaro praticamente estava escolhendo seus ministros, né? A gente vê aqui dia 13 de 11 de 2018. Luiz Henrique Mandetta como ministro da Saúde é um erro. Ponto. É complicado. Tentem achar o contra o Henrique Mandetta hoje em dia lá no Antagonista. Vocês não acham. Inclusive, eles fizeram uma matéria outro dia, né? Uma nota outro dia, falando que o Bolsonaro tinha que se resignar, tinha que ser humilde, e tinha que abraçar o Mandetta e parar de enfrentá-lo, né? Vamos para a próxima aqui. Aqui a gente já vai... A gente terminou na queda do Antagonista, né? E aqui a gente já começa a ver mais ou menos uma mudança de discurso, né? A gente vê aqui no dia 25 de março, tá? No dia 25 de março de 2020, o Mandetta já achava as quarentenas precipitadas. E eu vou colocar um vídeo daqui a pouco aqui para rodar da conferência de hoje, né? Da conferência de hoje sobre o coronavírus, que você vai ver o discurso do especialista lá. No caso, ele estava representando o Ministério da Saúde, porque o Mandetta não foi. E ele vai falar disso aqui. Isso aqui a gente vê que o discurso do Bolsonaro e do Mandetta ainda estava alinhado. Até esse momento aqui ele ainda estava alinhado. O discurso dos dois estava alinhado e... E aconteceu algo. Aconteceu algo aí que depois disso o discurso dos dois desalinhou bastante e a gente vê que quem mudou o discurso foi o Mandetta. O Bolsonaro mandeve o discurso dele o tempo inteiro. Quem mudou o discurso foi o Mandetta. E ele praticamente não teve nenhuma informação nova, né? Como eles gostam de falar, nenhuma informação científica nova que o fizesse mudar o discurso. Ele mudou o discurso por alguma pressão política. A gente vê que ele se encontrou com o Maia, se encontrou com a Columbre, né? Sem autorização do Bolsonaro. E tem essas coisas... Tem esses fatos graves pesando contra o Mandetta aí. Tá bom? Vou passar para a próxima aqui. Deixa eu só conferir a live mais uma vez. Peço licença para vocês. Tá tudo certo aqui. Eu tô com medo do áudio estar ruim, né? Mas pelo visto tá tudo certo aqui. Agradecer mais uma vez quem tá acompanhando e vamos para a próxima aqui, pessoal. Ah, essa aqui. Extremamente grave. No meu ponto de vista também, extremamente grave. Mandetta pede desculpas após chamar a cobertura do coronavírus... Pede desculpas à imprensa após chamar a cobertura do coronavírus de tóxica e sórdida, né? Então, agora a gente já tá vendo aqui que ele tá se desculpando com a imprensa. Pessoal, qualquer ministro, qualquer ente público do governo que se desculpe com a imprensa não tá alinhado com o presidente. E nem tá alinhado com os brasileiros. Não há porquê pedir desculpa à grande mídia. Não há porquê pedir desculpa à imprensa. A imprensa tá completamente errada na forma como ela tem tratado a cobertura dessa situação. A grande mídia causa o pânico, eles escondem as boas notícias, eles escondem os tratamentos que estão começando a funcionar, eles escondem os tratamentos que estão vindo, eles escondem o número de curados. Então, qualquer membro do governo pedindo desculpa à imprensa, o sinal de alerta nosso tem que acender. Eu sei que tem muita gente, muito apoiador do Bolsonaro aí que ainda defende a permanência do Mandetta. Eu mesmo, não que eu defenda, mas eu também não acredito, ainda não formei 100% minha opinião de que ele deva ser demitido. O que eu tenho certeza é que ele não tá fazendo um excelente trabalho. A imprensa tá puxando pra gente, tá dizendo pra gente que ele tá fazendo um excelente trabalho, um trabalho perfeito. Ele tá tentando colocar isso como uma forma até chantagista de que o Bolsonaro não demita, né? Pra que ele fique blindado, ele se torne indemissível. E não existe isso, né? Como o próprio Bolsonaro me disse, ninguém é indemissível desse governo, ninguém mesmo. A gente votou foi no Bolsonaro. Quem a gente escolheu através de 57 milhões de votos foi o Bolsonaro. A gente não escolheu o Henrique Mandetta. Ninguém votou no Henrique Mandetta e ninguém conhecia o Henrique Mandetta. E o que eu mostrei aqui agora foi que a própria imprensa atacava o Henrique Mandetta até pouco tempo atrás, né? Então se a gente achar assim que isso aqui tem qualquer outra intenção que não seja derrubar o Bolsonaro, isso é muita inocência. Isso aqui pra mim foi algo que chamou a atenção, que acendeu o alerta, além das reuniões que o Mandetta fez às costas do Bolsonaro, e que eu acho que vai acabar tornando insustentável a permanência dele. A gente vê que outro dia ele deu uma declaração falando, olha, quem tem cargo eletivo fala, e quem não tem trabalha. Isso foi uma foi uma idiotice que ele falou, foi uma quebra direta da hierarquia. Ele tem que respeitar o presidente, além de ser o patrão dele, é o presidente da república. Ele não pode falar assim, ele falou isso em referência ao presidente. Ele tem que respeitar os votos dos 57 milhões de brasileiros que colocaram esse presidente lá. Ele como ministro, um ministro de governo, tem a obrigação de entender isso. Ele não está lá governando sozinho, ele não tem que governar buscando, perdão, ele não tem que liderar o Ministério da Saúde buscando a feição com a imprensa, ele tem que liderar o Ministério da Saúde buscando coisas boas, buscando a melhor resolução possível para essa situação. Essa foi a primeira, eu pretendo fazer elas com mais frequência agora. Peço desculpas aí os problemas técnicos, mas eu prometo que a gente vai melhorar e vai arrumar isso. Grande abraço aí a todos que acompanharam, boa noite para vocês aí, cuidem de suas famílias aí e é isso. Fiquem com Deus e até mais. Abração.